O rodeio de Presidente Prudente é um dos mais importantes da federação. Além de um grande rodeio, Prudente tornou-se também conhecida por ser o berço do cavalo do rodeio completo. O animal utilizado nas provas do rodeio completo é o Schwarzenegger dos cavalos. O quarto de milha é o mais versátil do mundo. Seu físico avantajado e seus músculos auxiliam na velocidade em distâncias curtas, fazendo-o o mais rápido da espécie. O quarto de milha começou no Brasil em Presidente Prudente, terra de Simone Zamora, em 1955, quando o Swift King Ranch importou os primeiros animais dos Estados Unidos. Hoje no Brasil, existem na BQM, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Quarto de Milha, mais de 242.965 animais registrados.